O exercício 7 é a colocação de forros nos espaços já definidos. Na aba Arquitetura, selecione Sailing Grid. Este comando fica no grupo Arquitetura Element. Sailing Grid. De fato, temos dois comandos relativos a forros aqui. Um é Sailing Grid, tipo G está cartonado, por exemplo. O outro é Sailing Form, para forro tipo lajo. Nós vamos usar um digesto acartonado de 620 por 620. Então, Sailing Grid. Observe que esta ferramenta não tem uma aba Place para configurar. Tudo é feito na caixa de configuração comum. Os tipos de forro podem ser Grid, onde cada elemento é um quadrado ou retângulo. Pode ser Linear, barras de larguras diversas. Ou Padronagem, que é um conjunto de células dispostas no forro. Neste caso, é possível, por exemplo, um Grid sextavado. Nós vamos fazer um Grid de elementos quadrados de 620 milímetros. Como um Grid, basta definir o espaçamento entre linhas e entre colunas. Vou usar 620 por 620. Para que esta medida de 620 seja independente da escala, você pode desativar a opção Anotation Scale. Aqui temos um Preview do Grid. Em Elevation, estabelecemos a altura do forro. Nós vamos usar a altura definida no espaço, no elemento Space. Assim, Space High. A colocação pode ser Center Tile, de forma que o centro de uma das placas fique no centróide do espaço. Center Corner, onde um canto da placa ficará centrada. Ou By Point, onde podemos definir onde ficará um canto da placa. Na família Sailing, temos 16 tipos de materiais pré-definidos para forros. Vamos usar o Acoustical Tile. Você tem ainda uma seção onde você pode capturar os dados de um forro já colocado e ou substituir os dados de um forro. Uma vez que a elevação será definida no espaço, o Open Builder pede para você selecionar um espaço. Identifique o perímetro de um espaço. É o que pede o programa. Mas você pode selecionar clicando na etiqueta do espaço desejado ou, dependendo da configuração, em qualquer lugar do espaço. Mas você não deve usar uma vista cortada como esta, porque como o forro ficará acima do corte, você não o verá depois de pronto. Então, abra outra janela qualquer que não tenha um corte. Você pode trabalhar em um modo isométrico mesmo, desde que consiga acessar um espaço. Este aqui, por exemplo. Depois de selecionar o espaço, você precisa aceitar. clicando no botão esquerdo, clique em qualquer lugar, no espaço ou fora dele. Agora, você vai precisar escolher um ponto onde ficará um vértice de uma placa de gesso. Pode ser este canto aqui. Depois, com outro clique, você definirá a rotação do grade. Tecle ENTER para garantir a rotação alinhada com um dos eixos antes de clicar. A seguir, você poderá imediatamente identificar outro espaço. Ou antes, examinar se ficou boa a colocação. O ideal mesmo é colocar os forros em uma vista de topo. Os comandos de vista não cancelam os comandos de colocação de elementos. Depois de posicionada a vista, basta um clique do botão direito para que o comando que você estava usando volte. Daí, é só escolher outro espaço. Aceitar. E posicionar o vértice do grid onde quiser. Defina a rotação do grid. Repita o procedimento para os escritórios 3 e 4. E isso finaliza o exercício 7 da apostila.